Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Gente, hoje eu vou gravar aqui pra vocês um vlog de produção com essas cores lindas, maravilhosas. Olha só, vou usar aqui, gente, é uma encomenda de um jogo de banheiro. Eu vou tá fazendo esse jogo com tonalidade cinza, cinza claro, né? Esse amarelo aqui, que tá muito lindo, esse amarelinho mesclado e também esse verdinho mesclado. Vai ficar uma combinação aí, eu acho que vai ficar linda e maravilhosa. Vamos ver, né, o resultado de como que vai ficar. E vou usar a minha etiqueta, olha só que coisa mais linda, lá da Malagabia Oficial. Gente, escolhi essa etiquetinha amarela, que vai super combinar aí com esses tons de amarelo que eu vou colocar nessa peça. Então, bora lá, vamos acompanhar aí. E hoje, gente, eu vou tá, já pesei aqui, ó, todo o material, tá? Pra informar vocês aí certinho de quanto que eu vou tá gastando aí nas minhas peças. Então, ó, o mescla eu tenho 116 gramas, o verde eu tenho 150, esse amarelo aqui tem 375 gramas e esse cinza tem 1,489 gramas. Então, tá lá, ó, anotadinho já. E eu vou fazer as peças, produzir e vou estar passando aí pra vocês a quantidade de cada cor que vou tá usando pra fazer esse jogo, tá? Porque o último vlog que eu postei aí, eu acabei me esquecendo de pesar os fios, os materiais, e não passei essa informação pra vocês. Mas, muitas meninas me perguntaram, e então, eu vou estar, já pesei, né, vou estar passando pra vocês bem certinho aí. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, caiu aqui de paraquedas, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber notificação aí quando eu postar um vídeo novo. Aqui nesse canal, gente, tem vlog de produção, eu dou dicas de valores, de quantidade de material que eu utilizo, e também tem vídeo aula, gente. Passo a passo aí, de vários modelos que são sucesso aí no YouTube, tá bom, meus amores? E se você já é inscrito aqui e ainda não deixou aquele like, se você ainda não deixou, já vai ali, ó, naquele joinha e curte esse vídeo, porque isso é muito importante aqui pro canal, tá bom, meus amores? E também quero convidar vocês que gostam de vlogs de rotina, sabe? Aquela rotina diária, limpeza de casa, almoço, criança... Você gosta de acompanhar esse tipo de coisa, gente? Eu tenho um canal só pra isso, Casinha da Ivonete. Vou deixar aqui na descrição o link do meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer me acompanhar na minha rotina, se inscreve lá no canal e deixa lá o comentário num dos vídeos. Eu vim pelo canal Ivonete Artes em Crochê, que eu vou adorar saber que você veio aqui desse canal pra lá, que já teve meninas que veio lá do outro canal pra cá, gente. Tô muito feliz, bem satisfeita, tá bom? Mas, chega de conversa, vamos lá, vou fazer aqui e já volto mostrando pra vocês. Olha só, meus amores, finalizada aqui a minha produção. Olha que lindeza, gente, que ficou aqui, ó. Já, já vou mostrar essas peças todas abertas ali no chão pra vocês verem como que ficou essa combinação de cores. Mais uma vez, esse modelinho aqui, gente, super econômico, faz o maior sucesso aqui no meu ateliê. Só essa semana já é o segundo que eu tô fazendo, gente. E eu, ó, olha só como que ficou aqui a sobra de materiais. Eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo a quantidade que eu tinha, né? Falei pra vocês que ia passar quantas gramas de cada cor que eu usei. Eu vou passar certinho pra vocês, tá? Então, aqui, gente, do mesclado amarelo, eu usei exatamente 35 gramas, tá? Gente, lembrando que isso vai variar de cada marca de barbante. E também vai variar aí, gente, do ponto de cada uma, tá? Então, é a quantidade que eu gastei usando aqui essas marcas, certo? No meu ponto. Gente, vocês estão escutando um barulhinho aí de fundo, é o meu ventilador, tá? Impossível gravar sem o ventilador aqui, vocês vão ter que escutar esse chacinho ali, tá? Não deem bola. Então, aqui, ó, do amarelo, 35 gramas. E do verdinho, eu gastei 30 gramas. Então, aqui, gente, ó, com esses fios aqui, eu pago aí aproximadamente 16 reais em cada cone de 200 gramas. Então, do mescladinho, pra fazer as três peças, eu gastei aproximadamente aí uns 5 reais, tá? E esses fiozinhos aqui, ó, no cinza, eu gastei exatamente 380 gramas. E desse amarelo, eu usei 320 gramas. Ou seja, eu gastei 700 gramas do barbante aqui, ó, normal. E como eu pago aqui na minha cidade 29 reais no quilo do barbante, então, eu gastei aí aproximadamente 20 reais de barbante. Então, esse jogo, pra mim, ficou com um custo de material de 25 reais, tá? 25 reais de barbante, tá? Só de fio. Daí, tem as pérolas, né? Tem as pérolas, tem etiquetinha, mas, enfim, de barbante, eu gastei 25 reais. Eu vou passar no finalzinho aqui, pra vocês saberem aí, por quanto que eu vendo esse jogo, quanto que eu tô lucrando, então, tá? Então, agora, meus amores, vocês já sabem a quantidade de material que eu gasto. Então, agora, eu vou estar abrindo. Ah, deixa eu pesar, pra vocês verem quantas gramas que ficou pesando aqui. Deixa eu só arrumar aqui minha câmera. Minha câmera não, aqui a posição aqui, gente. Ó, então, vamos lá. Esse aqui é o tapetinho, deixa eu ver qual. Esse aqui, gente, é a capa do vaso. Então, a capinha do vaso ficou pesando. Uh, é bom ligar, né? Gente, não liga, não. Ando tão cansada, tão cansada, vocês não fazem ideia. Fico até meia bobada, gente. Vamos lá. Muito trabalho, graças a Deus, né? Ó, 271 gramas. A tampa do vaso. O tapetinho da pia. 268 gramas. Por que ficou mais pesado, Ivonete? Porque tem a redinha, tá, gente? A tampa do vaso tem a redinha atrás. Então, ela fica um pouquinho mais pesadinha. Ficou, né? Ó, e esse aqui é o pé de vaso. Tapete pé de vaso, ou encaixe de vaso. 220 gramas. Vamos pesar o jogo completo agora, pra nós ver quanto que ficou pesando? Olha só. 757 gramas as três pecinhas. Então, ele não ficou assim um jogo pesado, né? 700 gramas foi aí de barbante normal. E o restante de mescladinho aí, tá? Então, agora eu vou abrir essa pecinha ali no chão, pra vocês verem como que ficou linda essa combinação de cores. Olha só, meus amores, finalizada aqui, mais um joguinho de banheiro, gente. Olha aqui a minha etiquetinha, como que ficou linda. Essa etiquetinha amarela, aqui nessa peça com tons amarelos. Olha só que lindeza que ficou esse jogo. Mais um joguinho pronto. Então, sucesso aqui no meu ateliê, gente, sucesso de vendas. E, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Esse jogo aqui, se vocês fizerem na pronta entrega, com certeza vai ser venda certa. Porque, olha só a lindeza que fica. Pouquíssimo material utilizado, mostrei pra vocês aí. Quantas gramas que a gente usou de cada cor. E é assim, muito rápido de fazer, gente. Muito rápido mesmo. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a aulinha desses tapetes, tá? Já tem aí do tapete da pia. As aulas que estão disponíveis, já vou colocar aqui na descrição. Então, clica ali naquela setinha que tem logo na frente do título ali do vídeo. Ou, então, clica no título que vai abrir toda a descrição ali. E ali tem todas as informações que vocês precisam, tá? É... Do meu Instagram, das minhas redes sociais, do meu outro canal. É... Vai ter também ali as aulas. Então, não pode deixar de clicar ali na descrição. Certo, meus amores? Olha só, mostrando aqui mais detalhes pra vocês, ó. Muito fácil de fazer. Eu achei que vocês não iam querer as outras aulas que eu já fiz, né? Tinha feito ali desse tapete aqui, ó. Que é o tapete de pia. Mas tem bastante gente me pedindo, porque não consegue tá fazendo aí sem vídeo aula. Então, a pedido dessas pessoas, né? Dessas pessoas queridas que me acompanham aí. Eu fiz a aulinha e vou tá disponibilizando aí pra vocês, tá bom, meus amores? Gente, se você me acompanhou até aqui, não deixa de deixar aquele like. Não deixou ainda, já curte ali esse vídeo. Que é muito importante aqui pro engajamento do canal, tá? E se você ainda não deixou o seu comentário, deixa também o comentário aí. É... Dizendo pra mim... É... O que que você achou desse jogo? O que que você achou dessa combinação de cores? Essa foi uma das cores escolhida aí pela minha cliente. E eu já passei aí em outros vlogs que eu fiz o valor que eu tô vendendo. Esse jogo de banheiro. Eu estou vendendo esse joguinho, tá, gente? A minha sugestão de preço não é o preço que você tem que vender aí na sua cidade, tá? É só uma sugestão pra quem não tem ideia aí de quanto vender. Eu estou vendendo aqui por cem reais esse jogo de três peças, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção. Espero que tenha inspirado vocês aí, ó, na combinação de cores. E um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus